Na estrada todo o segundo conta, na criatividade também. Se és aluno do ensino secundário e tens entre 14 e 18 anos, tens veia criativa e andas a contar os segundos para começar a conduzir, agarra-te bem. Este desafio pode tornar-te no protagonista de um anúncio de publicidade. O desafio BAP Segurança ao Segundo está de volta. Junta 10 colegas e um professor da tua escola e liberta a tua imaginação. Crie um póster e um slogan sobre segurança rodoviária. Os melhores terão a oportunidade de produzir um spot publicitário que será transmitido na SIC e na SIC Radical. Olá, meu nome é Raquel Estrada e tenho um projeto ótimo para te apresentar. Basta ires a www.bpsegurançaaosegundo.pt Aí vais descobrir que só tens de fazer um póster, tu e os teus amigos e apresentá-lo até ao dia 7 de Março. E isso vai te dar a possibilidade de seres o quê? Uma estrela de televisão. Participa, já sabes, todos os segundos na estrada conta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho